Meus irmãos, a paz do Senhor! Neste vídeo nós falaremos sobre como se preparar para o chamado de libertação. Dias atrás nós postamos o vídeo como saber se tem o chamado para a libertação. Foi um vídeo muito importante e está sendo para aqueles que estão assistindo. Ali já são muitos comentários sobre este assunto. E eu percebo que alguns irmãos têm o chamado para a libertação, mas têm medo dessa chamada. E nós iremos aqui neste vídeo te mostrar três passos importantes para se preparar para o chamado de libertação. Por isso assista esse vídeo até o final. O primeiro passo para se preparar para essa chamada é exatamente crendo nas promessas do Senhor. Ora, Marcos capítulo 16, versículo 16 está escrito Ora, se Jesus disse que em seu nome expulsaríamos demônio, nós precisamos ter essa confiança, esta fé, esta certeza que no nome de Jesus os demônios se nos sujeitam. Quando olhamos para Lucas capítulo 10, 19 está escrito Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Estas são promessas de Deus para a sua igreja. Foi o próprio Cristo que disse que nos daria poder e autoridade contra Satanás e seus demônios. Então, se nós cremos nas promessas do Senhor, se nós cremos no poder da palavra, nós iremos perder o medo dos demônios, das possessões malignas. Por quê? Porque não é nós que agem, é o próprio Deus através do nome de Jesus por intermédio das nossas vidas. Então, a primeira coisa, o primeiro passo a se fazer é crer nas promessas de Deus. O segundo passo é orando e jejuando. Nós precisamos viver uma vida de jejum e oração. É só olhar para Jesus, ele já inicia o seu ministério ali na tentação deserta, orando e jejuando. Jesus, por diversas vezes, deixou discípulos à parte e subiu ao monte para orar. Jesus demonstrou para nós uma vida pautada, voltada para o jejum e para a oração. Nós sabemos que, certa feita, levaram um lunático até os discípulos e eles não conseguiram repreender aquele demônio. Depois, o pai do menino chega até Jesus e diz, Senhor, trouxe o meu filho, que é endemonhado, cai no fogo, cai na água, para teus discípulos expulsarem o demônio. E eles não conseguiram. Jesus repreende aquele demônio e depois os discípulos vão até Jesus e perguntam, Senhor, por que nós não podemos? Por que não foi possível repreendermos aquele demônio? Se eu disse, olha, por causa da vossa pequena fé, eu vos digo que se eu tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar e há de passar. Mas essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Jesus estava dizendo, olha, vocês precisam viver uma vida de jejum e oração. Por quê? Porque existem demônios que eles têm uma facilidade maior de sair. E alguém levanta a mão e diz em nome de Jesus, sai e o demônio já deixa aquela vida. Mas existem demônios que eles resistem um pouco mais, têm um poder de possessão maior. Mas através de uma vida pautada, voltada para o jejum e para a oração, vocês irão ordenar no nome de Jesus e eles irão obedecer, eles terão que sair. Então o cristão que tem a chamada para a libertação, ele precisa viver uma vida constante de jejum e oração. Se você tem essa chamada e tem orado pouco ou quase não tem orado, passe a orar mais, a se dedicar mais no jejum e na oração, que você verá a glória de Deus se manifestar através da tua vida. Na verdade, quando nós passamos a viver uma vida mais regrada no jejum e na oração, muitas vezes não precisa nem orar. Quando a gente está pregando ou louvando ou até mesmo falando com alguém, a pessoa já manifesta, cai endemoniada, porque a glória e o poder de Deus, a unção, a autoridade de Deus está forte sobre a nossa vida. O terceiro passo tem uma vida voltada para a obediência. E eu vou lhe dizer por quê. Primeiro ao João, capítulo 5, versículo 18, está escrito Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Querido João, está falando aqui que aquele que é nascido de Deus não peca, mostrando que este não vive na prática do pecado. Por quê? Porque muitas vezes alguém é chamado para a libertação, para ser usado nesta área, combatendo de frente contra Satanás e seus demônios, e muitas vezes começa a viver uma vida na prática do pecado. Daqui a pouco, essa pessoa vai encontrar um demônio de uma hierarquia maior e ele não vai sair. Vai envergonhar esta pessoa. Sem falar que este demônio poderá tocar na vida desta pessoa pelo motivo de estar vivendo uma vida de engano dentro da igreja. Poderá tocar no seu casamento, na sua família, naqueles que estão à sua volta. Por quê? Porque alguém, devido à prática do pecado, deixou os padrões da Bíblia que servem como um escudo para nossas vidas. Por quê? Porque o provebista diz que a palavra de Deus é escudo para aqueles que nele confiam. E aqui a Bíblia mostra que o diabo não tem poder de tocar na vida de um cristão, de um servo fiel. Então, amados, a terceira coisa, o terceiro passo a fazer é viver uma vida voltada para a obediência, fugir da aparência do mal, fugir da pornografia, do adultério, da prostituição, da mentira, de viver uma vida fora da vontade de Deus, a fim de que o escudo de Deus, a proteção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Senão, daqui a pouco, o diabo vai achar uma brecha, vai entrar e vai arrebentar com tudo, acabar com a sua chamada e com o seu ministério. Então, se tens um chamado para a libertação, a primeira coisa a se fazer é crer, acreditar nas promessas de Deus. A segunda coisa, viver uma vida voltada para a oração e para o jejum. E a terceira coisa é ter uma vida voltada para a obediência. Fazendo assim, você estará preparado para a chamada de libertação. Eu espero ter contribuído para o teu livro espiritual. Se é novo, se inscreva no canal, acione o sininho, deixa teu like e compartilhe com mais alguém. Eu lhe espero aqui no próximo vídeo, permitindo o Senhor.